Irmãos, graças a nós vamos falar agora sobre Naás. Naás foi rei dos Amonitas, uma tribo semita, seminômade, que vivia na porção leste do território adjacente ao rio Jordão, nas bordas do deserto da Síria, os desertos sírios. Os Amonitas eram descendentes de Ben-Ami, neto de Ló, que foi concebido por incestos, eles eram os inimigos dos israelitas. Nós vemos aqui, que só para aí nós entendermos, esse rei aqui, ele viveu na época, esse rei dos Amonitas aqui, ele viveu na época de Saúl, de Davi. E alguns acham até que Saúl, Davi, no caso Davi, ele era amigo desse rei, né? Já que alguns embates aconteceram ali entre Naás e Saúl, mas alguns vão dizer até que Davi dá a impressão que ele era um amigo. Talvez seja porque Saúl fosse inimigo comum, porque Saúl era inimigo. Já que não é verdade, não é que Saúl era inimigo dos Amonitas, não, é que os Amonitas tinham raiva dos israelitas. Então nós vamos ver aqui, que esse rei viveu nessa época, e é bem provável que ele fosse amigo de Davi, tivesse até se aliado a Davi, em algumas circunstâncias, já que Davi também estava sendo perseguido por Saúl. Então alguns vão dizer até que dá a impressão que Naás ele é amigo de Davi. E aqui, depois nós vamos perceber que também teve possível que Abigail, irmã de Davi, por parte de mãe, tivesse algum parentesco com Naás. Então alguns vão dizer até que tem algum parentesco entre Naás e Davi. Entretanto, depois da morte de Naás, seu filho Anun rejeitou a amizade de Davi, e os Amonitas se voltaram contra ele. Davi os derrotou e fez dele um vassalo sobre o governo de Sobe, irmão de Anun. Então depois que Naás morre, Anun aqui naquela época se voltou contra Davi. Davi derrota eles e aí teve que pagar tributos a Israel. Então esse foi Naás, provavelmente um amigo de Davi, ou até mesmo, vamos dizer, até parente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.